Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS, hoje para mais um gameplay. Mas antes, não te esquece ali no cantinho, se inscreve no canal, dá aquela força e acompanha tudo que está saindo. A gente está divulgando sempre, toda semana, pelo menos 3 vídeos. E hoje eu vou fazer um gameplay do Quadrópolis. Já tem ali a regra do Quadrópolis. Hoje vai ser uma partida do modo clássico. Eu e a Ana, uma partida em 2 jogadores. Então é bom tu dar uma olha regra para entender bem, principalmente a parte da pontuação. Porque cada uma das construções ele pontua de uma maneira diferente. Quadrópolis, cada um tem sua cidade, vai construir ali seus distritos e tentar pontuar. Então vocês vão ver que é bem estratégico, porque tem a questão de tu comprar o prédio certo, com o arquiteto certo, para poder botar na posição certa e pontuar ao máximo. E ainda planejar para ativar tudo no final do jogo. Então, vocês vão ver que é uma partida bem rápida entre dois jogadores. Está aí. Quadrópolis. Então tá pessoal, vamos fazer uma partida aqui de Quadrópolis. Já deixei o setup prontinho aqui. A Ana está aí. Dá oi Ana. A Ana está aqui também. Então, setup para dois jogadores. O que muda a cada rodada é as peças que a gente vai levantar. Virar, no caso, né? Essas que tem três e quatro é para três ou quatro jogadores. Tem um numerozinho aqui embaixo da peça. Por exemplo, essa aqui tem um quatro. Então a gente não vira. E aí, eu vou ser o primeiro jogador. O urbanista está aqui, é o cara que atrapalha. Cada um de nós com os nossos quatro arquitetos. Aqui as energias e os trabalhadores. E cada um aqui com um resuminho de pontuação. Que é bom para lembrar durante o jogo como é que funciona a pontuação. Beleza? Começar? Então tá. Beleza. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu vou vir no três. O arquiteto três. Eu posso pegar então esse aqui, que é um prédio. Esse prédio tem três trabalhadores. Então eu ganho três trabalhadores que eu vou botar aqui na minha área. Esse prédio eu posso colocar na linha ou na coluna três. Qualquer coisa. A Ana se engasgou, pode tossir, não tem problema. Faz parte. Tá? Eu vou botar esse prédio aqui. No três. Na coluna três. Poderia botar em qualquer lugar. É o riso da Ana. Muito bem. A Ana pegou. Ah é. Esse foi um detalhe, né? Eu tinha que ter botado o urbanista aqui. Ela não poderia botar apontando. Tá lá. Não pode apontar para o urbanista o arquiteto. E nem onde já tem o arquiteto. Falta bem as dois. Workers. Esses trabalhadoreszinhos aqui a gente pode ir alocando as energias a hora que a gente quiser no jogo. Cada prédio pontua de uma maneira diferente. Cada construção, no caso. Sou eu. Eu acho que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou pegar esse serviço público com o trabalhador número um. Número um. Um. Eu vou botar aqui, ó. Na linha um. Na coluna um. Nessa posição. Então, já vou alocar um trabalhador para acionar ele no final do jogo. Dois. Pegou outro prédio com o primeiro jogador. A Ana vai ser o primeiro jogador. E, detalhe, né? A Ana pegou dois. Ela poderia botar na coluna da linha dois ou no segundo andar. Nesse caso, não fez diferença porque ela estava na coluna dois. Mas, se o prédio estivesse em outro lugar que não fosse a dois, como é segundo andar, ela também poderia construir. Sou eu. Eu vou pegar esse porto aqui, ó. Ah, não posso. Daqui eu não posso. Eu posso por aqui, ó. Porque aqui eu não vou estar apontando para o urbanista. Eu vou pegar esse porto aqui dois. Aí dois eu posso colocar na linha ou no coluna dois. Eu vou colocar aqui, ó, esse porto. E eu ganho duas energias. Tu pegou o trabalhador do teu prédio ali? Ah, eu vou pegar aqui. Pegou? Ah, essas energias, um, eu já vou colocar aqui. Eu sempre esqueço de mexer o urbanista. Três. Pegou um serviço público. Muito bem. Agora eu tenho que gastar o meu quatro, ó. Olha, esse quatro aqui, o que que eu posso pegar? Eu posso pegar ali, ali, que é a mesma coisa. Eu vou aqui, ó. Quatro. Por que que eu vou aqui? Porque eu posso pegar esse cara. Linha quatro é aqui, ó. Então eu já posso construir o segundo andar. E eu ganho um trabalhador com esse prédio. Ficaram poucas opções, na verdade, né? Na verdade, só pode pegar a indústria. É isso? Não, não é ruim. Pega energia. Pegou aí, ganha três energias. E o urbanista vem pra cá. É um quatro, né? É, um quatro. Linha ou coluna quatro. Não, não é bom pegar com quatro. Porque eu vou ficar no meio. Ah, sim. A pontuação dele é adjacente, né? A lojas e portos. Então tá ali. Não esquece de pegar essa energia. Muito bem. Acabou a primeira rodada. O que a gente faz? A gente recolhe aqui os nossos arquitetos, né? Bota eles aqui de novo na nossa reserva. Essas fichas aqui que sobraram são todas descartadas do jogo. Aqui, tudo descartado. Vai aqui pro insert. Vai aqui, que é muito bom. Aí a gente pega essas outras aqui, que são as da segunda rodada. Coloca dentro do saquinho. E pega essas aqui, que é do jogo básico. Porque o que a gente tá jogando aqui é o modo básico. Vai aqui pra dentro. Embaralha isso daqui. E aí a gente vai colocar elas aqui aleatoriamente, né? Então vai colocando aqui. Dois, dois. Opa. Isso é? É. Ó, pegou um prédio com três trabalhadores. Não, um é bom pra ti, né? Já faz o terceiro andar ali. Muito bem. É a minha vez. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui pegar esse serviço público aqui. Vou botar na coluna o linha 1. Colocar ele aqui. Não. Colocar ele aqui. E vou botar o trabalhador. Não me dei conta do porto. Agora só tem esse porto no cantinho aqui, né? Pra pegar ele só com um. Ou seja, eu não pegarei. Esse aqui. Sou eu. Eu vou aqui então. Opa. Esse cara tá aqui mesmo? Tá, né? Não. Eu peguei aqui, né? Isso. Tô pegando ali, né? Eu vou aqui então, ó. No três. Eu pego esse cara aqui. Eu vou poder botar ele aqui pro terceiro andar. Também poderia botar pro terceiro andar. Ganho um trabalhador. E ganho o primeiro andar. Quatro. Ana ganhou um quarto andar. Dois trabalhadores. Sou eu. Eu vou aqui, ó. Ah, peraí. Eu tô olhando pra cá, né? Pô, eu não tenho ainda. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui no dois. Eu vou pegar essa loja. E eu posso colocar na linha ou na coluna dois. A loja pontua por pessoas nela. Dois. Eu vou botar ela aqui. E eu já vou colocar quatro. Não, vou botar três trabalhadores. O outro eu vou botar aqui. E o outro eu vou botar aqui. E o outro eu vou botar aqui. Não, calma. Não? Eu ainda tenho um. Ah, eu fui a primeira. É isso. Quatro. Quatro eu posso... Não, eu não posso pegar ali. Opa! Eu acho que eu vou perder uma jogada nessa. Porque eu não posso botar lá. Aqui eu não consigo pegar nada com quatro. Aqui eu posso, ó. Aqui eu posso. Aqui eu posso. Eu pego esse prédio. E... Olha só. E é quarto andar, né? Então eu posso botar aqui pra fechar o quarto andar dele. Que esse aqui tem quatro andares. Eu ganhei um trabalhador que eu já vou botar na loja. Dei sorte. Então tá. Fechou a segunda rodada. A gente recolhe de novo. E faz a mesma coisa. Então tá aí. Vamos lá. Vamos de novo agora. Terceira rodada já. Tem que cantar aqui que eu preciso. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu vou botar aqui. Sem cuidar de três trabalhadores. Ah! Eu achei que tu ia pegar o outro. Não esse. Qual o porto? O outro porto aí. Isso é um problema. Que eu vou ficar sem porto de novo. Ai, falando isso. Eu tô sem energia aqui também. Vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Com dois. Vou colocar aqui. Um parque, não tem nenhum parque. Um parque. No três. Vou pegar essa indústria aqui. Essa indústria. A indústria adjacente a porto e loja, né? Uhum. Vou botar ela aqui. Me dá duas energias. A indústria. Vou botar uma aqui. Só tem mais uma rodada, né? Depois dessa, sim. Só tem mais uma rodada. Trabalhadora aqui. Vou me tracionar isso aqui. Vou comprar. E eu vou botar aqui o quatro pra pegar esse serviço público que eu vou botar aqui. Aí eu vou tirar um drogador daqui e botar pra cá. E fecha. Não. Não, falta eu. Falta tu. Só que agora eu tenho problema. Tu pode pegar um parque. Aonde que tu tirou o tapacinho? Foi daqui, não, né? Não, foi daqui. Tá lá o quatro. Um, esse, três. É esse aí. Três. Eu só posso pegar o parque, eu acho. Vou fazer aqui com esse parque. Três. Tu pode descartar. Tu não é obrigado a ficar com a peça. Mas o ruim é que tu pica com a mesma. Mas eu posso descartar depois? Não, não. Não, é aqui. Onde é? Não, tem que ser agora. Se tu quiser descartar, tem que ser agora. Deixa eu passar. Não, vou colocar aqui. Ah, te dá ponto, hein? Ainda pode. Beleza. Vamos lá, vamos fazer o setup da última rodada. Muito bem, última rodada. Vamos lá. Pois é. O que nós temos ali? Ah, eu vou aqui, ó. Eu vou jogar esse três pra pegar esse porto que eu posso colocar aqui no três. Vai pegar a loja. Ah, tu não tinha loja ainda. Tu tinha uma galera ali. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, esse dois e vou colocá-lo aqui. Venho dois trabalhadores. Vou botar essa energia pra cá. Vou botar esses dois trabalhadores aqui em cima por enquanto. Esse cara aqui tá aqui, né? Ah, eu vou fazer o seguinte, então. Eu pensei mal essa minha jogada aqui. Eu não vou conseguir botar o que eu queria aqui. Eu vou nesse cara aqui com o quatro. Vou botar ele aqui na coluna quatro. Eu ganho uma energia e um trabalhador. O trabalhador dele vem pra cá. O trabalhador dele vem pra cá. Eu tinha pensado em pegar aquele outro que tu pegou ali. Serviço público. Aham. Na verdade, aquilo lá não tava ali, né? Onde é que eu peguei? Ele tava aqui, mas não muda nada na jogada da Ana. Então ele vem pra cá. Tem que ser me esquecido. Não, não vou esquecer do urbanista. E eu tenho mais uma com um. O par... Eu vou pegar esse par... Ah, não. Mas eu tenho colocado aí no um, né? Eu só poderia botar o par aqui. Que não vai me dar ponto nenhum. O par tinha que encaixar aqui. Não vai encaixar. Então, o que eu posso fazer pra ganhar ponto aqui? Um. O único lugar que eu posso botar é nesta posição aqui. O ideal seria... Bom, a indústria dá. Mas se eu pegar a indústria, eu vou pegar e vou perder ponto aqui. E a indústria dá... Por porto, eu vou dar três pontos. E eu preciso de um trabalhador pra acionar ela ainda. O par que não vai me dar. Eu vou trocar. Eu vou perder um ponto, mas eu faço três. Então vale mais a pena eu pegar aqui mesmo. Ah, mas eu vou perder mais ponto lá. Eu vou perder mais quatro pontos porque eu vou precisar do trabalhador, né? Bom, eu vou pegar o par aqui pra perder menos ponto. É, eu vou pegar o prédio. O prédio vai me dar ponto. Não, porque a alça das que sobram, né? Era que eu ia pegar. Né? Desculpa. E eu ganho mais um trabalhador que vai sobrar. Peraí, agora eu acho que não tem nada pra pegar, né? O que que é o teu? Três? Já falei que esse cara tá onde? Esse cara tá aqui. Ah, tu pode ir pro parque. E botar no três. Não vai servir de muito, não. Ah, tu pode pegar um prédio. Não tem um terceiro andar pra construir. Não. Tem um segundo andar. Tu tem loja pra botar trabalhador? Não. Não, também não. Que daí vai sobrar muito trabalhador, né? Vai sobrar um aqui. E mais o que liar com o prédio, né? Que agora a gente fica pensando na pontuação, né? Cada prédio ponta de um jeito diferente. Tu vai pensando aqui o que vai fazer. E os que sobram, tu pontua negativo. É um ponto negativo. É um ponto negativo por energia e trabalhador. O que que cada é fora? Ah, eu coloquei os dois no mesmo lugar. Aqui. Vou colocar aqui. Ah, é verdade. Porque o serviço público é por distrito. Ah, não botou... Ih, deu ruim. Deu ruim. Pegou aqui. Botou. Beleza. Então, agora a gente pode decidir onde é que a gente vai colocar as nossas energias e trabalhadores. Os meus eu já distribuí aqui, tá? Tudo certo. Deu também? E aí vamos fazer a pontuação aqui. Primeira pontuação é os prédios. Os prédios é por altura. Então, no caso, eu tenho um prédio altura 4. Esse prédio tamanho 4 dá 10 pontos. E um, dois, três prédios tamanho 1 que dá um ponto cada. Então, eu tenho 13 pontos. Ana? 4, 11. Então, a Ana tem. Tem um com 4 e um com 1. Parques? Eu não tenho nada. Esse parque aí. Parque é por prédio adjacente. Dois prédios adjacentes são 4 pontos. Que é esse aqui, né? 4, mais 2, 6. E mais esse aqui, 2. Então, a Ana fez 6. Agora, a loja. Loja é por trabalhadores na loja. 4 trabalhadores que eu tenho nessa loja me dá 7 pontos. E é a única loja que eu tenho. Tu também, 7 pontos na loja. E tem que estar acionado, tá vendo, pessoal? Se não tivesse energia no prédio, ele não pontua. Indústria. A indústria é por portos. Cada porto adjacente vale 13, cada porto adjacente vale 13, cada loja adjacente vale 2. Eu tenho essa indústria que tem um porto adjacente. Então, eu faço 3 pontos só. Tá bem? Então, onde é que tá? Tá ali. Só tem um porto adjacente. 3 pontos. Agora, vem os serviços públicos. Serviços públicos tem que ter em distritos diferentes. Eu tenho nos 4 distritos. Eu ratiou. A Ana ratiou ali. Isso me dá 14 pontos. E a gente tem que cuidar o seguinte. Alguma dessas tem pontos de vitória. Eu tenho 14 mais 2, 16. Mais 2, 18. Mais 2, 20. Então, eu fiz 20 pontos. E a Ana fez quantos? Tem 2 distritos, é isso? Só. Só 5 pontos. Acho que aí vai fazer a diferença. Portos é linha. Eu tenho 3 portos em linha. 3 portos em linha dá 7 pontos. E eu tenho um porto que vale 3, então eu fiz 10 pontos. Eu também tenho 1. A Ana tem 3 em linha aqui, que dá os mesmos 7. E esse aqui vale 2, então 9 pontos. Essas duas pontuações é pro Moda Expert. Agora, eu perco 1 em Trabalhador. Tu também, né? Sobrou 1 aqui, menos 1. Energia, ninguém perde nada. Ah, eu ratiei. É, o distrito de liga da diferença. Então, esse aqui vai dar 20 e 3, 40, 50, 49 pra mim. E a Ana fez 17 com 7, 24. 27, 32, 41, 40. Então, tá aí. 49 a 40. Aí, pessoal, uma partida rapidinha do Quadrópolis para dois jogadores no modo clássico. Tchau, Zau. Valeu. Até mais. Até a próxima partida. E aí, pessoal. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.